Bom dia gente, eu sou o Glinus e eu decidi fazer uma série chamada Cole o que planta, na qual eu vou explicar como é que funcionam as novas fazendas que vieram com o último update. E no vídeo de hoje eu vou explicar sobre a mecânica de estresse da planta, que define o tempo que ela vai dar para crescer e se ela vai virar gigante. Então só para lembrar, se vocês gostam do meu conteúdo, eu ficaria muito grato se vocês avalhassem o vídeo, compartilhassem porque isso me ajuda bastante. E tá, vamos para o vídeo. A mecânica de estresse da planta tem um papel dominante no novo sistema de plantação, né? Se a planta estiver estressada, ela vai demorar mais tempo para crescer e ela vai gerar menos ganhos, né? Vai gerar menos frutos e menos sementes. Então é essencial manter com que a planta esteja feliz para fazer uma plantação legal e que renda bastante. Então eu vou mostrar aqui duas tabelas na tela. Uma tabela eu vou mostrar o tempo que a planta leva para germinar, para crescer, virar broto e tudo mais, se ela estiver estressada ou não, de acordo com se ela está na estação certa ou não. E a outra tabela, os ganhos que a gente vai ter, se a gente estiver com a planta estressada ou não. Todas essas informações eu peguei da wiki do jogo, né? Então tá aqui a fontezinha aqui embaixo também. E tá. Agora a gente vai para os processos de como a gente faz para que o estresse dessa planta se mantenha baixo, para que ela vire uma planta gigante, que é nosso interesse. As plantas novas, quando elas são plantadas, elas começam com um estresse igual a zero. E existem sete formas de fazer com que esse estresse suba. Então as formas são falta de nutrientes, falta de água, falta de vizinhos semelhantes, excesso de vizinhos, se tiver muitas plantas na volta dela, ter perturbadores, a felicidade, porque você tem que agradar a planta e estar fora da estação. Então, toda vez que a planta passa de um estágio para outro, aqui por exemplo, tá no esmaldo, daqui a 4 minutos, que eu tô com o show Mickey e o Maia mostrar, ela vai trocar de estado, ela vai verificar todos esses carinhas aí que eu falei, se eles foram satisfeitos ou não, e decidir se a planta vai ganhar estresse ou não. Agora eu vou falar sobre eles um pouquinho mais individualmente. Cada planta requer um tipo diferente de nutriente para conseguir crescer bem, que ela vai consumir a cada vez que pula um estágio para outro, e ela também produz outros nutrientes quando pula de um estágio para o outro. Os nutrientes que tem na terra, vocês podem ver por esses quadradinhos aqui, triângulos e esminhoquinhas. Se vocês tiverem o Premier Gardener Hat, vocês podem fazer eles pintar, e quanto mais vocês colocam nutrientes na terra, mais vai aparecendo. Essa aqui tá super nutrida. Não tem problema ficar super nutrida, quanto mais nutriente melhor. E num outro vídeo eu vou falar melhor sobre o que cada planta precisa para conseguir crescer, e como a gente combina isso. Sobre a água, cada planta tem um consumo de água diferente. Então vocês precisam pegar esse regadorzinho aqui, fazer ele, encher ele num laguinho, e colocar na fazenda para deixar hidratada. Essa aqui tá totalmente molhada, e essa aqui tá seca, né? Vocês podem ver, eu vou molhando, e ela vai ganhando essas gotinhas de água na volta, estando mais escura. Então mantenham a terra sempre bem hidratada, para as plantas poderem crescer sem se estressar. O número de vizinhos semelhantes, ou a família da planta, exige que a planta aqui plantada, em um raio de um tile, né? Tu faz um círculo de um tile para cada lado, tenha que ter pelo menos quatro vizinhos da mesma espécie, da mesma tipo de planta. Se tiver menos que isso, ela vai ficar estressada ao longo do seu crescimento. O excesso de vizinhos, é que vocês podem ver aqui, que do jeito que eu tô fazendo a plantação, que eu tô usando um modzinho para ficar organizado, vocês têm nove plantações por tile. Se vocês tiverem mais do que nove por tile, se tiverem, tipo, faz um raio de um tile, na volta dele tem mais que nove, a planta vai ficar estressada, porque tem muitas plantas perto. Então, esse aqui é o espaço ideal, mínimo, para plantação. Os perturbadores são aquelas outras plantas que já apodreceram, que ficaram no chão, estão apodres na volta da planta. Essas pedrinhas aqui, que também atrapalham, fazem a planta ficar estressada. Ou aquelas ervas aninha, que nascem também junto com as flores, vai plantando sementes adatórias, nascem a erva daninha. Então, ter esses carnaval das plantas, vão fazer com que elas fiquem estressadas. Então, tomem cuidado com isso. A felicidade da planta, tá associada a gente falar com a planta, assim, ó, falei com ela, e ela vai fazer esse brilhinho, então ela vai estar feliz. Existem várias maneiras de manter as plantas felizes. Eu vou deixar uma tabelinha aqui do lado, mas um exemplo, por exemplo, é tocando o... chifre do bífalo. Todas as plantas em um raio de seis tiles vão ficar felizes. Por fim, temos a estação da planta. Então, se vocês podem ver aqui nessa tabelinha que eu vou deixar na tela, cada planta consegue crescer bem em uma certa estação. Se vocês tiverem plantado fora da estação, toda vez que elas passarem de um nível, ela vai ficar, ganhar um ponto de estresse. Então, provavelmente ela não vai ficar grande, não vai virar gigante, né? Vai ficar só uma plantinha normal, meio estressadinha. Então é isso, gente. Esse é o meu tutorial sobre o estresse das plantas. Se vocês fizeram tudo bonitinho e direitinho, vocês vão ver que as plantas vão crescer bonitonas e gigantes, que nem essas aqui minhas. Então é isso, gente. Até mais! Tão gratificante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.